Se você me deixar Mas se você me entender E aceitar meu amor Eu que terei tão feliz e direi Oh meu imenso amor Eu que terei tão feliz e direi Ah, se você me deixar Não saberei mais viver Eu te juro, querida Te darei minha vida Farei tudo pra você ficar Mas se você me entender E aceitar meu amor Eu que terei tão feliz e direi Oh meu imenso amor Eu que terei tão feliz e direi Oh meu imenso amor Eu que terei tão feliz e direi Eu que terei tão feliz e direi